Hoje vem a mama, hoje vem a mãe OCDEBO SIDRO É, Mães andam, É, Mães andam Se não, se não, se não, se não é Mãe, 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 Mãe É Magangá, é Magangá, que sou preto de Madagá, é Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, é Magangá, que sou preto de Madagá, é Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, é Magangá, que sou preto de Madagá, é Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, é Magangá, que sou preto de Madagá, é Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, é Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, é Magangá, que sou preto de Madagá. É Magangá, que sou preto de Madagá. Pula, 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 piaba, amareta cheia Inscreva-se no canal Amém. 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 Amém.